Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Aki galera mais um episódio de Bad Games Tycoon aqui no canal do The Machine com pra vocês como sempre é mais do que um prazer ter vocês comigo e eu quero pesquisar muito estratégia tá quero muito pesquisar estratégia os caras estão perdendo algum tempo aqui na 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 sala de staff né é sempre assim Ei você você deveria estar fazendo alguma coisa coordene a ordene a quem que vai ficar para trás você e você vai ficar para trás pode coordenar esses caras aqui mesmo a gente muda coordenação aí coordena esses caras profissional recordem etc melhor gráfico não é não melhor só não foi o nosso melhor gráfico também não foi nosso estúdio do ano foi um dos games por incrível que pareça e o jogo do ano foi o nosso também que coisa melhor gráfico o melhor som foi de outro jogo mas incrivelmente nós ganhamos estúdio do ano e melhor jogo eu tenho que que você tá fazendo aqui essa o arco tá curtindo um som né Ok eu preciso eu realmente preciso da curso para esses caras é extraordinário quer saber eu quero pessoas de som vai eu quero contratar staff o que é você game design programação pode vir para cá eu quero pessoas de som aqui música e som e você vem para cá você é para cá os caras são bom em gráfico Ok aqui vou começar a dar curso de som e nessa sala exatamente aqui para pegar todas as pessoas e ver quem é bom de som aqui e esse cara tem 25 é um bom que eu é um belo game design também não esse 24 eu vou em programação não tem tão bom bom assim eu preciso ver quem tem alguma feature de game design acho que é o melhor jeito game design não de som ninguém aqui tem aparentemente ok e quem eu coloquei aqui cadê você você tem som você você tem som perfeito tem mais alguém para som aparentemente não então eu vou começar o curso aqui join in course para som melhor curso de som possível perfeito é isso tem esses dois caras aí tu 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 auto game play escrita desenvolvendo até rapidinho as coisas estão acontecendo eu tenho uma ordem de 26.000 fala sério eu tô perdendo o rumo nisso aqui eu vou produzir 6.000 de ordem de design produzir mais 30 mil aqui bom e tem uma ordem de 500 a produzir 1.000 e tem um mil ali Produzir 5.000 então Perfeito 5.000 Perfeito 5.000 Na próxima semana Ainda tenho 1.000 estocado Vou produzir mais 4.000 4.000 e aí? 3.000 estocado Nova pesquisa de game console Perfeito As coisas aqui estão acontecendo A galera está brava por quê? O que falta? Quero mais copiadora série Não tem uma copiadora aqui Malditos Coideração de projeto em 19% Boa coordenação de projeto Tem 1.600 estocado Se as coisas acontecerem Eu acho que não precisa mais nada não Seria legal pesquisar jogos de tamanho AAA Acho que seria É hora da gente ir para trás disso Novos contratos vão aparecer Quanto tem? Qual a porcentagem disso aqui? 44 de desenvolvimento ainda Estou tranquilo Jogos de tamanho AAA Talvez eu precise de todas as salas Para desenvolver jogos de tamanho AAA Hein galera? Não sei Talvez 23 milhões Perfeito 23 milhões galera É muita grana para um jogo É muita grana O que eu tenho estocado aqui? 159 Vender todo o resto que eu tenho aqui Perfeito Só para limpar o lugar Ok Jogos de tamanho AAA Pesquisados com sucesso Talvez eu devesse Para saber Eu quero pesquisar gênero Filme interativo Porque filme interativo Vai Vai Me possibilitar Fazer as salas de captura de movimento Tá Os caras estão perdendo muito tempo aqui Tô gostando disso aí não Aparecendo mais algum staff Que é bom de música e som Você É bom Vem pra cá Perfeito Eu quero mais um curso de música e som aqui Por favor Plataforma foi tirada do mercado O PlayX Ok Interativo Tá indo Esses caras aqui já terminaram Sério isso? Começa a coordenar Isso aqui então Eu vou precisar de mais desenvolvedores mesmo Esses caras aqui estão bem mais rápido Que meus desenvolvedores agora Eu pesquisei filmes interativos E aí Agora então eu vou pesquisar Essas coisas Certo? Tier de animação 1 Tier de animação 2 Isso aqui já acabou Vou cancelar essa coordenação E vou coordenar agora Esses caras Não isso Eu quero na verdade Animação tier 3 Pesquisar todas as animações possíveis ali Eu preciso começar a subir meu hype Certo? Certo Então esses caras aqui vão pesquisar mais isso Eu vou colocar eles na sala De marketing Porque Definitivamente eu quero levar meu jogo Perfeito Vamos levar o Robot 5 aqui Subiu um pouquinho o hype dele Certo? 40 Perfeito Esses caras então Deixa eu pegar eles Quero selecionar todos Venham pra essa sala E aqui Nós vamos começar uma campanha Pro nosso jogo Que tá em desenvolvimento Eu quero subir ele pra hype 100 O mais rápido possível Vamos com o hype 75 Por enquanto Aqui ele chega em 75 Pera Eu acho que eu fiz besteira Hype 75 Stop quando atingir o máximo É isso Hype 75 Perfeito Vai lá Vamos lá galera Começa Trabalhem nisso aí Firme Porque não falta muito aqui Os bugs estão sendo removidos com sucesso Essa equipe aqui ainda tá tendo Nova feature Suporte a 3D Que coisa Poderia pegar esses caras aqui Não estão fazendo nada E vocês Deixa eu selecionar vocês Venham pra cá E aqui eu vou pesquisar essa feature Por exemplo Não estão fazendo nada Deixa eles programando ali Não vai matar não Não vai quebrar o braço dos caras não O marketing tá subindo ali Trabalhando firme Pronto Eu quero campanha de marketing Agora pra subir pra 500 Pra 500 não Pra 1000 Pra 1000 não Pra 100 Holy crap Eu juro que eu acho Que eu sei o que eu estou falando Mais uma vez No curso de treino Por que não né Eles já tem 51 42 42 ok Os caras estão subindo o marketing ali Eu ainda não quero vender Porque eu quero Hype 100 O hype já tá em 100 Por que eles estão fazendo de novo Ok Hora de publicar nosso jogo né Antes de publicar Deixa eu vir aqui no Gênero Eu já pesquisei simulação Eu tenho jogos de tempo real De estratégia de tempo real Não Eu quero de fato Estratégia Acho que eu já pesquisei estratégia né Acho que eu já devo ter pesquisado Ok Então vamos Ser shoulders Vai Se tears mesmo Faz Holy crap Esse cara que ainda não terminou Vamos Coordenar Esses caras E vocês Vão Vocês nem podem dar suporte Pra isso aqui Que coisa Tá bom Isso aqui deve ser uma sala só Só falta isso Certo É Só falta isso Amando Só falta vocês Vocês estão me atrasando O hype já tem 100 Tá tudo certo Falta vocês Ah Isso aqui mesmo Amando Guys 78% Meu Deus do céu Licenciaram Nossa Nossa Njain Obrigado Bacana isso Perfeito Ok Hora de publicar Nosso jogo Deixa eu só ter uma ideia Quanto nós estamos gastando Por mês Galera Balanço mensal Nós Estamos gastando Meio milhão Por mês Meu Deus do céu Vamos soltar esse jogo Pum Publicação própria Nós batemos o recorde Em tecnologia E em gráfico Mas incrivelmente Não batemos Em Em Gameplay E em som Que coisa Produção própria Em Uma semana Pode ser Eu vou Manual colorido Todas essas coisas Perfeito Eu vou cobrar um pouquinho Mais caro nesse cara Quero lucrar 20 Nesses caras Ok Perfeito Perfeito É isso Vamos no Game Station Nenhum jogo do gênero Vamos ver A nota Que nós vamos ganhar Aqui galera Aparentemente Não vai ser 90 Dessa vez não Galera Vai ser um pouco menos Que coisa 89 Ok Tá ok né Vai dar pra fazer uma grana Eu vou Produzir Um milhão Do nosso Jogo aqui Bom Eu realmente Vou produzir um milhão Dele Eu quero Que esses caras Agora Desenvolvo A nossa Engine Confesso que eu não me lembro Se eu pesquisei a feature Pesquisei Ok Você vai desenvolver A nossa engine Com você 13 plus mesmo Nem vou aumentar O preço dela Eu só quero A nova coisa Perfeito Você vai dar um suporte A esse desenvolvimento Aqui Ok E é isso Eu tenho Uma semana Tenho uma semana Os caras aqui estão terminando O curso dele Dá uma proteção de cópia Ok Esses caras aqui Nem entendi o que eu fiz Mas esses caras aqui Eu quero que eles venham Pra cá E um desses caras Venham pra cá Perfeito Eu tenho alguns caras Bom de gameplay Aqui Eu já vou Colocar eles de lugar Na verdade Eu tenho aqui né Tem uns bons caras De game design Aqui Então você Eu quero selecionar você Você vai vir pra essa sala Vamos lá Deixa eu reestruturar Isso aqui Você Vai vir pra Essa sala Perfeito Mais dois caras ali Tem mais alguém Que vale a pena Evidentemente não Não mesmo Ok Aqui Esse time É meu time de visual Ok Deixa eles terminarem Aquilo ali Perfeito Eu quero que meu time de visual Não sei Selecionar todos Venham pro seu lugar Perfeito Ahn Eu vendi 100 mil já 100 mil cópias 100 mil cópias Me deixa feliz Me deixa feliz Ok Deixa eu pesquisar isso aqui Por enquanto não Eu quero Eu gostaria de contratar mais caras Pra falar a verdade Para os bons de gráfico Agora Esse cara aqui é bom de gráfico Ele é bom Mais ou menos Das outras coisas Tem um ótimo game design Aqui Você venha pra essa sala Você venha pra essa sala Perfeito Eu tenho Um time aqui De bons game designs Agora Eu consigo Deixa eu ver uma coisa Vou selecionar todos vocês É Não Adoraria assinar lá Grupo pra vocês Ok É isso Você pode dar suporte A isso aqui também Perfeito O suporte é eu desenvolver Isso aqui Nossa engine Perfeito Ah se foi Nossa engine Eu não tenho mais Nenhuma feature Pra fazer Eu já vou desenvolver Um novo jogo Só que agora Eu não vou pegar a sequência Galera Não vou pegar a sequência Disso aqui não Não quero Pegar um hype novo Vou desenvolver um novo jogo Ele vai ser Eu poderia ter um tópico Diferente Na verdade Não tem porque Eu tenho um tópico diferente Religião Robôs Alguma coisa I don't know É Pra falar a verdade Eu vou desenvolver uma sequência Vou desenvolver uma sequência Não remasterizada Eu quero Bom Vou desenvolver uma sequência Do Pro Football Vamos com o arcade Super Arcade Robots 6 Eu sei Você deve estar querendo Me matar Pra eu desenvolver Mais uma sequência Mas eles Está dando grana Só que agora Nós vamos fazer um jogo Tamanho AAA Meu Deus É muita Grana envolvida Galera Com a nossa engine Sem nenhuma licença Sem nenhum subgênero Eu vou comprar teenagers Isso está ok Você Você Oh crap Espera É você Você pega Eu preciso de coisas Que tenham tamanho AAA Meu Deus Eu não tenho Coisas de tamanho AAA Talvez não valha a pena Desenvolver ainda Então Pra AAA É Talvez não valha a pena Quer saber? Vamos desenvolver um novo jogo Você vai ter um tópico De robôs E agentes Ou poderia ser Agentes e robôs Agentes E Robôs Cadê? Cadê robôs? Ok O gênero vai ser Arcade Poderia começar a trabalhar Com subgênero aqui Estratégia? Talvez Por que não? Sei lá Com a nossa engine Vai ser um jogo de tamanho AA Por enquanto Porque Enfim Não posso brincar com muito Esse aqui vai ser WM Agentes E robôs 1 E a audiência Vai ser teenager Perfeito Ok Plataforma vai ser essa 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 Não tem mais nenhum ali Você acabou de sair? 94 Você saiu Você saiu em 96 Nós estamos em 97 Talvez valha a pena Comprar você O Mintendo N93 É você Pum Ok Nós vamos com um novo sistema de proteção De cópias Ok Eu vou ser Essas são as configurações Eu quero para todas as linguagens E nós temos as 20 features aqui Extraordinário Ok Você vai dar suporte a esse desenvolvimento Você vai dar suporte a esse desenvolvimento Na verdade você vai cancelar Você cancela isso Não Na verdade você deu suporte Você cancela E você precisa fazer updates Nosso jogo está Aí Ativo Um com update menor Esse cara Ele vai melhorar o gameplay Não dessas coisas Você vai melhorar O Desses mais pesados Esse aqui também Perfeito Você vai melhorar o gameplay Desses dois primeiros Pera Tô fazendo isso errado né Aqui que eu tenho um cara É Tô fazendo isso errado Cancela Cancela É o contrário Você Deixa eu desativar isso aqui Você vai melhorar o gameplay Aqui embaixo Você vai melhorar o gameplay Dessas coisas Agora sim O visual Vai cuidar de todos os visuais Mais que 800 Adoraria Mas não vai dar Você vai melhorar o som Mais pesado Vocês vão melhorar o som Esses dois primeiros Perfeito É isso Certo É isso É isso Sem muito o que fazer Você vai coordenar esse projeto Você vai Coordenar esse projeto Aqui Na verdade não Você vai coordenar esse projeto Aqui Esse projeto Perfeito É isso Go 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 Vamos desenvolver nosso jogo Rapidinho aqui galera A hype tá lá em cima ainda Eu tenho 600 mil copias em estoque Oh crap Lack De profissionais Isso é ruim Eu adoraria Eu tenho várias pessoas boas em gráfico Que coisa Você Eu tenho um bom em gráfico Quero bons game designers Você talvez I don't know Eu realmente preciso pensar E reestruturar Como que vão ser nossas equipes Minhas equipes vão ter que ser Um pouquinho maiores Só 4 pessoas vão estar dando Talvez Vão ter que ser Equipes de 12 pessoas mesmo Pra desenvolver cada jogo I don't know Vou pensar nisso aí galera Vamos ver como é que vai ser Ou simplesmente Ter uma equipe gigantesca Desenvolvendo tudo Pode ser também Não é uma ideia E aí Melhor gráfico Finalmente nós ganhamos O melhor gráfico Mas nós não ganhamos O melhor soundtrack Nem o estúdio do ano Ih O jogo do ano foi o nosso Que coisa Ahn 361 cópias ainda Perfeito Ah Perfeito Estamos bem Você Eu gostaria de um update Um pouco maior agora Pupupu Perfeito É isso Um update um pouco maior Vendo um pouco mais de cópia Eu vendi 150 mil Dessa vez 120 Talvez Eu pudesse Produzir mais 500 mil Aqui Mais 500 mil Perfeito Eu tenho Não tem ninguém ligado aqui Vocês estão trabalhando Tranquilo aqui Ok Update saiu Eu tenho 400 mil cópias ainda estocado Mais um update Perfeito Nosso hype ainda está em 100 Que é ótimo E mais 100 cópias 100 mil cópias Boa grana Mais 88 só agora Preocupante Vamos lá update Você precisa sair É Vou fazer mais um update Rápido só E eu vou virar Para desenvolver Nosso novo jogo Perfeito 250 mil De alguém que licenciou Nossa engine Extraordinário Lucramos 20 milhões Rugby Sério Rugby Sério Rugby está em alta Vocês Eu quero Pegar todos vocês Selecionar todos Não Eu estou fazendo Para que vocês deem suporte A esse desenvolvimento Aqui É isso É isso Definitivamente é isso Vocês vão começar A remover bugs Perfeito Esses caras aqui Quando eles terminarem Eles também podem começar A remover bugs Esses caras aqui Já terminaram Que coisa Ok É isso Tem muita gente No som aqui Então esses caras Vou pegar eles Adicionem todos Tragam para cá Esses caras Também vão dar suporte A esse desenvolvimento Quero todo mundo Trabalhando aqui Galera Todo mundo trabalhando Inclusive vocês Que nível que está O desenvolvimento aqui 48% Eu poderia vir Usar qualquer coisa Aqui Por exemplo Esses caras Os seis Eu quero todos os caras Aqui Adicionar todos Vem para cá Perfeito Projeto é isso Por que você não está Aumentando a velocidade Nem sério Você vai coordenar Esse projeto Aqui Não Quer saber Você vai ter que começar A coordenar Isso aqui Está muito lento É A remoção de bugs Aqui não está rápido O suficiente Nova feature Of course Sai no feature Atrás de feature Dessa vez Tem 25 mil De ordem ali Oh crap Vou fazer mais 50 mil cópias Aqui Deixa eu fazer Mais 50 Ok Agora eu acho Que eu fiz demais Agora eu acho Que eu fiz demais Vai sobrar muita coisa Tudo bem Whatever Esse jogo Já vai sair Dali Não tem problema Nenhum Como é que está O hype Isso aqui Já tem 74% Meu Deus Mangás É Vocês Na verdade Então Vou adicionar Todos vocês Voltem para essa mesa E vamos começar O marketing Do nosso jogo Vamos subir ele Para 75 Go Vamos trabalhar Temos 60 milhões Galera 60 milhões É muita grana Muita grana Tuto Vamos lá Marketing Pera Já está em 75 Não Não Quero nosso novo jogo Pronto Agora sim Suba para 75 Rapidinho Meu Deus Esqueci disso Eu tenho começado Trabalhando aquilo ali 98 98 O hype Está muito Embaixo Ainda 32 Não Definitivamente Eu não quero Publicar Isso aqui Ainda Eu quero Esses caras Aqui São de onde Mesmo Os meus novos Game Designers São Não Música e som Ok Então Vocês Eu quero pegar Todos vocês Vem para cá Ok Esses caras Aqui são Meus novos Game Designers Eu vou pegar Esse time Quero o time 1 Para cá Quero o time 2 Vem para cá Vocês vão pesquisar Isso aqui Bom Vocês também Poderiam vir para lá Quero todos vocês Vem para cá Botou uma cadeira ali Mas enfim É a vida Terminando o som Terminando de remover bugs Meu Deus Falta muita coisa ainda Agora o time 1 Mas tem mais coisas Para pesquisar Não Feature nenhuma Nada Ok O time 1 Volta para cá O time 2 Volta para cá Esses caras Podem Pesquisar Tópicos Aqui Pesquisar Tópicos Pesquisar Em qualquer Tópico Ok Tá bom Para avaliar Você está travando Meu desenvolvimento Para avaliar Agora que agora Tem um monte de bug Também para ser removido Tudo bem Talvez eu precise De mais caras Que garanta A qualidade do jogo Come on guys Essa é a última parte Pelo menos Vocês vão poder ajudar A remover bugs Certo? Certo Removam bugs aí Muito rápido Vamos lá Vamos para mais Alguns tópicos Pum Faltam os bugs Malditos bugs Ok Nova pesquisa Para console Handled Memory card Plataforma foi tirada Do mercado Mercenário Wizard Meu Deus Está indo Bastante grana Aqui nos tópicos Mas tudo bem Vamos lá Ah Holy crap Sendo a maldita Campanha de marketing Eu quero Para esse jogo Eu quero subir ele Para Send Hype Então de contas Nós temos que Fazer grana Mais uma plataforma Para tirar do mercado Os bugs Estão quase lá Mas agora Falta o marketing Você Cancela essa coordenação E começa a coordenar Isso aqui Mais velocidade Para esses caras Odeio Esses caras parados Como se eu estivesse Perdendo dinheiro Aqui Werewolves Ok Hype 100 Bug retirado Hora de lançar Nosso jogo Certo? Certo Perfeito Vamos lançar Batemos o recorde Em tudo Será Que é dessa vez Vamos lançar Em uma semana Com certeza Eu quero com essas coisas Eu vou tentar lucrar Um pouco mais Eu não sei Qual que você anota Espero que seja boa Pum Ganhamos mais um De estratégias Essas coisas Etc Arcade e agentes Será? Aparentemente A nota não foi lá Essas coisas Galera 80% Tudo bem Vai dar para fazer Uma grana Mas não foi lá Essas coisas De fato Você Começa a desenvolver Nossa engine Vou para Versão 14 Da nossa engine Vamos habilitar Todas as features Perfeito 5 mil Ok Você Comece a dar A desenvolver Um update Para nosso Para o nosso jogo E você Vai produzir Um milhão de cópias Do nosso jogo Bom Trás Que podem Ficar parados É Isso aqui Está ok Ok Ah Eu quero Imediatamente Um Game report O que aconteceu? Estratégia E arcade Não combina bem? Provavelmente é isso Provavelmente é isso Ok Na verdade galera Eu vou encerrar Nosso episódio Espero que vocês tenham curtido Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Meu nome é Waka Espero vê-los em breve Até mais E tchau Tchau Tchau